A Defesa Civil Nacional e o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiram alerta de chuvas intensas para as próximas 72 horas na região do Vale do Aço. Ih, meu Deus! Pra falar mais sobre esse assunto, vou chamar de volta a Gisele Ferreira. Ah, Gisele, a chuva é sempre bênção de Deus. O problema é que a gente tem um problema caótico em quase que todas as cidades, problema de ordem de infraestrutura. Agora, quando fala que vai ser chuva intensa, aí assusta, né? Pois é, Nico, o Instituto tem procurado informar a população com antecedência sobre o volume de chuva, quanto tempo a chuva vai perdurar, pra justamente orientar essas pessoas que moram principalmente nas áreas de risco sobre o que pode acontecer, mas tudo depende aí da natureza que diz o que realmente vai acontecer. Olha só, a Defesa Civil de Ipatinga prevê que foram mais ou menos, a previsão é de 80 milímetros de chuva entre ontem e hoje. E já choveu aí aproximadamente 40 milímetros. A gente teve uma quantidade de chuva bastante grande durante a madrugada e também hoje pela manhã já choveu bastante. Então, para a Defesa Civil de Ipatinga, a estimativa é que já choveu 45 milímetros no total de volume de 80. E a Defesa Civil também orienta que quem estiver em local seguro deve permanecer até que o fim da chuva intensa passa, né? E em caso de emergência, discar no 199 ou no 3829 8414. E a central de atendimento da Defesa Civil funciona 24 horas por dia. Essa previsão também serve tanto para a Coronel Fabriciano, Timóteo, enfim, toda a região daqui, da região metropolitana do Vale do Aço. Nico? Enquanto você falava, Gisele, os meninos mostravam a imagem do Rodney Ferreira aí, ó. Olha só. É, é. Ah, Gisele mesmo que fez as imagens? Desculpa, Gisele. Olha só, Gisele, repórter cinematográfica. Inclusive era isso que eu ia falar, as imagens ficaram excelentes, hein, Gisele? É, nós estamos com uma vaga aqui para Valadares. Se você quiser vir fazer aqui no MG à tarde aqui as imagens, nós estamos precisando de repórter cinematográfico aqui. É, as imagens ficaram mostrando aí bastante água, né? É, a gente está quebrando gelo aqui na informação, mas a informação mais importante disso é aquilo que a Defesa Civil orienta, né? E a Gisele comentou bem aqui, quem está em local seguro, ok. Agora, se você não está em local seguro, se informe, chama a Defesa Civil, chama as Forças de Segurança, é. O Rodney está até mostrando a imagem de momento lá, né? É, eu não sou muito bom de olhar assim e falar assim, vai chover, não vai chover. Mas a previsão está falando que vai chover. E o Rodney está mostrando. Nuvem tem bastante, né? Nuvem tem bastante. Obrigado, Rodney Ferreira e Gisele Ferreira. O homem é fera, o homem no ar, ele busca a imagem mesmo.